Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou fazer a continuação da série Tecidos Realistas e dessa vez fazendo a configuração do tecido de veludo. Vocês podem usar essa mesma configuração também para fazer o tecido de suede que eles são ali bem similares em relação às configurações, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Primeiro de tudo, eu baixei aqui uma foto do Google mesmo de uma poltrona de veludo para a gente ver as características. Gente, é sempre importante quando você for fazer um novo material que você procure fotos reais do material para ver como ele se comporta, quais são as suas características, como é o reflexo. Então, é muito importante a gente, vocês criarem qualquer material, tá? Então, vamos aqui observar o veludo. Primeira coisa que a gente observa é em relação aos outros tecidos. E aqui, ó, tá vendo que quanto mais de frente é a nossa visualização do tecido, mais claro ele é, e quanto mais vai afastando aqui, mais escuro ele vai ficando, certo? A primeira característica. Que essa característica, lá no V-Ray, eu já ensinei para vocês que a gente usa o fall-off. Tanto a gente pode usar para ele ficar mais claro quando ele vai subindo, ou ficando mais escuro quando a visualização vai ficando aqui sem ser de frente, né? A gente pode fazer das duas maneiras, depende do efeito que você quer dar. A segunda característica do veludo é em relação a essas manchas que o veludo tem quando a gente passa a mão nele, né? Ele fica com essas duas colorações ali, duas variações da mesma cor para fazer essas manchas que o veludo tem. E como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai utilizar o Mix Map, que eu também já mostrei para vocês na configuração de couro, mas aqui a gente vai utilizar de outra forma que eu vou ensinar para vocês. E a terceira característica do veludo, em relação ao relevo, que o veludo ele tem esses, meio que esses pelinhos, né, de relevo. Então essas são as três características do veludo, que a gente vai passar lá para o V-Ray e a gente já pode começar. Vamos aqui para o SketchUp e aqui eu já baixei um bloco de poltrona para a gente usar para fazer esse veludo. Vamos começar abrindo aqui o V-Ray e vamos criar um novo material genérico de 00 veludo. Criado, a gente já pode começar aqui pelo nosso Diffuse. Aqui no Diffuse, para a gente fazer aquela cor do veludo que mistura aquelas duas tonalidades de cor, a gente não vai procurar, por exemplo, chegar aqui no Google e colocar veludo textura e procurar uma cor que você quer e colocar aqui como um bitmap no Diffuse. A gente vai utilizar realmente a cor aqui do Diffuse, mas não vai ser por aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aquela característica das duas tonalidades. Então a gente vai entrar aqui no slot e vamos procurar o Mix Map. O Mix Map, como eu já falei para vocês, é um mapeamento que mistura duas cores ou dois materiais diferentes juntos, tá? Então aqui, por exemplo, o Colour Top, se a gente colocar aqui um vermelho e aqui no Color Bottom, a gente puxar para cá e vamos mudar aqui um pouco mais para o clarinho. Ó, tá vendo que essas duas cores, elas se misturam. É exatamente isso que o Mix Map faz. Mas a gente não vai utilizar desse jeito aqui, tá? A gente vai utilizar um mapa em preto e branco para misturar essas duas cores. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou deixar, se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo desses mapeamentos para vocês utilizarem no Mix Map, tá? E se você estiver me vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, você pode aí deixar nos comentários ou me mandar um direct pedindo esse link dos mapas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou abrir aqui para vocês. Aqui na minha pasta de Dirty, eu tenho Dirty, Veludo 1, Veludo 2, Veludo 3, Veludo 4, Veludo 5. Esses são os tipos de veludo que geralmente eu uso nas minhas imagens. E eu vou alternando de acordo com as características que eu quero dar para aquele veludo. E aqui eu vou utilizar um desses mapas lá no Mix Map e vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Eu vou escolher para esse veludo, vou escolher esse mapa de Veludo 5, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no Mix Map. Para a gente usar esse mapeamento do Mix Map, o mapa precisa estar em preto e branco. É muito importante, tá? Então, vamos entrar aqui no slot do Mix Map. Vamos colocar Bit Map. Vou procurar aqui a minha textura, Veludo 5. E aqui vai funcionar assim, gente. O que está lá no Color Top vai aparecer nas partes brancas do mapa que a gente colocou aqui. O que está lá no Color Button vai aparecer nas áreas pretas. E o que está cinza vai ser a mistura dessas duas cores. Então, assim a gente vai fazer aquela característica de mudança de tom ali no veludo, tá? Então, vamos deixar assim e vamos voltar. Aqui a gente já viu que já misturou as cores, mas a gente não vai fazer com essas cores. Então, vamos aqui ajeitar. No Color Top, eu vou colocar aqui mais para o vinho. E aqui no Color Button, eu vou copiar essa cor para cá. E vou aqui, ó, deixar um pouco mais claro. Então, um pouco mais. Aqui você pode deixar ou mais contrastado, ou mais diferença de cores, tá? E aqui, ó, a gente vê que já deu essa mistura das duas cores, ó. O que está no nosso mapa é branco aqui, ó. Vocês podem prestar atenção. Está essa cor mais escura aqui do Color Top, ó. E onde está mais preto está essa cor do Color Button. E onde está cinza, ele faz a mistura dos dois. Agora, aqui no Mix Map, se a gente mexer aqui, ó, para fazer a mistura dos dois, não vai fazer a diferença. Porque o que está funcionando aqui é aquele mapa que a gente usou. Se a gente chegar aqui no mapa, apertar Wrap In Color Correction, a gente pode mudar aqui o Brightness desse mapa. Eu vou mudar aqui para o Gain Gamma Lift, tá? E a gente pode deixar esse mapa mais branquinho para aparecer mais a cor de cima, ou mais escuro para aparecer mais a cor de baixo. Eu vou deixar assim um pouco mais... Não, eu vou deixar como estava antes. Eu vou deixar no mesmo aqui. Vou voltar, tá? Mas é só para mostrar para vocês que vocês podem fazer esse controle do branco e do preto aí nos materiais. Eu vou até deixar esse Color Top um pouco mais escuro e o Color Bottom também um pouco mais para o escuro, para ele ficar ali mais para o vinho. Agora, nós podemos voltar. Aqui, ó, vocês vão ver, eu vou colocar aqui no Fabric para a gente ver melhor. Que ele já dá essa variação de cores que o veludo tem. Agora, a gente precisa fazer aquela característica que o Fall Off dá, que é aquele degradê de acordo com o nosso grau de visão. Que ele vai ficando mais escuro, vai ficando mais claro de acordo com o nosso grau de visão. Então, a gente vai vir aqui no Diffuse, apertar com o botão direito do mouse, Wrap In, e vamos colocar um Fall Off. E aqui no Fall Off, eu vou copiar o que está aqui no Color A do slot de cima, que aqui o que está no Color A é exatamente aquele Mix Map que a gente fez, tá? Então, eu vou copiar aqui para baixo, eu vou só segurar e arrastar para baixo para copiar. Aqui, como está da mesma cor, ele não ficou o degradê, mas o que a gente vai fazer para ficar esse degradê? A gente vai vir aqui em Multipliers, a gente vai trocar aqui o Mode para Blend Amount, que o que ele faz? Ele mistura essa cor preta que está no Color A junto com o seu slot aqui, com o nosso mapeamento do Mix Map, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui o Color A, a gente vai diminuindo esse valor, ó, e ele vai ficando mais escuro no centro. Mas eu não vou deixar tão escuro assim, tá? Vou fazer um degradê mais ou menos assim. E vou misturar também o Color B com esse branco que está aqui no Color B, para deixar ele um pouco mais contrastado, mas não tanto assim. Eu vou deixar aqui 0,97, e aqui no Color A eu vou diminuir mais um pouco. Aqui eu acho que eu deixei muito, tá? 0,99, para não dizer que eu não coloquei nada. Ok? Vamos deixar assim, vamos ver como é que está. Vamos voltar lá. Ó, você pode fazer também ao contrário, tá? Você pode vir aqui no Fall Off, em vez de colocar o Color A como preto, você pode colocar o Color A como branco, e aqui como preto. Ó. E aqui a gente diminui, e o que fica mais clarinho é o grau que vai ficando mais longe da nossa visão, tá? Mas eu vou fazer como está lá no nosso exemplo que a gente viu lá do Google. Eu vou trocar aqui, colocar aqui preto mesmo, e aqui embaixo colocar o branco. E aqui eu vou diminuir mais. Ok. Vamos voltar. E é assim que está ficando o nosso veludo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Reflection, colocar um pouquinho só de reflexo assim, tá? Aqui no Glossness eu vou diminuir bem para 0,45, só para ficar aquele leve brilho na nossa poltrona. Aqui no Gloss Fresnel eu vou habilitar para tirar aquele esbranquiçado ao redor da nossa textura. E depois que a gente coloca o Reflection, a gente vai mapear esse veludo aqui na cadeira, que a gente não colocou ainda, né? Na nossa poltrona. Então o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que aqui está esse quadrado estranho, né? Quando a gente aplicar aqui, vocês vão ver que vai estar esse quadrado, ó. Eu vou aplicar aqui na poltrona, tá? Quando a gente coloca o nosso material aqui, vocês estão vendo que fica esses quadradinhos estranhos. Mas por quê? Porque o V-Ray, ele não... Porque o SketchUp aqui, ele não reconhece na interface. Quando a gente coloca lá no Diffuse um Mix Map ou qualquer outro mapeamento que não seja o Bit Map. Então o que a gente vai fazer para mapear esse veludo aqui na nossa poltrona? A gente vai entrar aqui. Vamos chegar no Diffuse. Aqui dentro do Fall Off a gente vai entrar de novo. Vamos entrar aqui no Bit Map, que lembra que a gente colocou esse Color Correction, então a gente tem que entrar. E vamos copiar aqui esse Bit Map do veludo, tá? Se você não tiver colocado o Color Correction, é só você chegar aqui no Mix Map e copiar esse Bit Map que está aqui, tá? Então vamos voltar lá para o início. Vamos diminuir aqui o V-Ray em TL. E aqui no Binding, a gente vai chegar aqui em Texture Mode, que é a nossa visualização ali no SketchUp. E vamos colocar a Custom Mode, que é para a gente customizar essa visualização. E aqui em Texture, a gente vai colar, paste as copy, aquele nosso veludo. E vocês já vão ver que vai mudar aqui a visualização no SketchUp. Só está travado, deixa de se travar. Aqui, ó, já mudou a nossa visualização no SketchUp. E aqui a gente já consegue ver que está completamente bugado. A gente vai ter que mapear direitinho essa textura aqui, né? Primeiro vamos aumentar aqui as nossas dimensões. Eu não sei se vocês estão vendo aí por causa da minha câmera. Mas eu vou botar aqui a dimensão de 2, tá? E agora vamos mapear. Eu vou deixar assim, fazer uma cena assim de frente, que é onde eu quero ver. Vou criar aqui uma cena, adicionar. E a partir dessa cena, eu vou entrar aqui na nossa poltrona, pegar primeiro essa face. E com o plugin SketchUp V, eu vou apertar aqui no botão direito e vou colocar Box Map para a gente ver como é que fica. Não sei se ficou muito bom. Vamos testar uma outra. Vamos entrar aqui de novo. Pegar aqui o plugin de novo, apertar com o botão direito. E agora eu vou colocar Planner Map. Gostei mais do Planner Map, então eu vou deixar assim como está. Esse Planner Map, às vezes, fica meio bugado, aonde você não está vendo, tá? De acordo com a sua visualização. Mas como eu vou querer minha cena assim, eu vou mapear ele com o Planner Map mesmo. E agora vamos mapear aqui em cima. Vamos apertar no SketchUp V, botão direito, Planner Map. Ele pensa um pouquinho. Ok, aqui o mapeamento já está ok, né? Vamos mapear aqui atrás também, mesmo que a gente não veja. Ok. Ok, nós podemos continuar assim. Agora que a gente já mapeou aqui, vamos para a parte do Bump, que é a parte do relevo. Lá no relevo, aqui, eu vou usar um daqueles outros mapeamentos que eu tenho lá dos veludos, tá? Eu vou usar aqui o Color Correction e depois vou entrar aqui no Bitmap e vou escolher um dessas minhas texturas. Eu vou pegar para esse veludo, eu vou pegar o veludo 4 para a gente usar no relevo. Vamos agora voltar para o Color Correction. A gente pode deixar ele um pouco mais clarinho, assim, para ficar com mais diferença de uma parte para a outra. Ficar com cores mais claras e mais escuras para esse relevo ser bem acentuado. E aqui no Amount, a gente vai dizer a intensidade que a gente quer. Vou colocar 0,1 para começar e a gente testa, tá? Primeiro, antes da gente renderizar, eu estou achando essas cores que elas estão muito pouco diferentes, tá? Então, eu vou entrar aqui no Diffuse de novo, vou entrar aqui no Mix Map e vou deixá-las com mais diferença ainda do que estão. Deixar ela assim mais para o vermelho mesmo e vou deixá-la mais clarinha. Ok, vamos testar lá no render para ver como é que fica. E qualquer coisa a gente vem aqui e muda de novo. Vou lá renderizar para a gente ver como é que está ficando. Agora aqui, gente, o nosso render terminou. E eu vou dizer para vocês que eu não estou gostando dessa cor. Eu estou achando muito vermelho, eu queria que fosse a cor mais aproximada dessas manchas aqui. E estou achando também as manchas um pouco pequenas, então vou aumentar um pouco essa textura, tá? E vou ajeitar aqui a cor. Outra coisa que a gente tem que ajeitar em relação ao Bump. Eu estou achando ele muito pequenininho, então a gente vai ter que aumentar também essas dimensões do Bump. Então, vamos lá começar a ajeitar. Primeiro de tudo, vamos entrar aqui no nosso veludo e vamos ajeitar a cor dele, tá? Vamos entrar aqui, deixar aqui essa cor mais pertinho da outra. Que eu acho que vai acabar ficando melhor. Vou deixar essa aqui mais escura e essa também um pouco mais para perto. Vou copiar essa para cá e vou deixar ela apenas um pouco mais clara, assim. Ok? Vamos deixar assim para a gente ver como é que fica. Depois, a segunda coisa que eu falei para vocês foi aumentar essa dimensão do Bump. Antes eu vou tirar aqui do color B tudo que eu tinha colocado de branco e vou deixar ela só mais escura, assim, no centro mesmo, tá? Vamos voltar. E como é que a gente faz para aumentar essa dimensão do Bump? Se o que está aqui no nosso viewport é o veludo e lá no Bump a gente colocou uma outra textura. A gente vai ter que fazer assim. A gente não vai poder colocar aqui no Binding, no nosso bitmap, aquela textura do Bump. Porque senão a gente vai substituir a textura do veludo e aqui ela vai sair de dimensão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui no Bump. Entrar no Color Correction. E aqui no bitmap a gente vai vir em Textory Placement. E aqui no Repeat UV a gente vai mudar essa dimensão. Como é que funciona esse Repeat UV? Aqui no Repeat UV, quando a gente põe um número menor, por exemplo, 0,5, 0,5, Essa textura, ela vai ficar maior. Por quê? Porque a gente está dizendo que ela vai repetir 0,5, ou seja, repetir a metade dela, repetir menos vezes. Quando a gente coloca aqui um número maior, por exemplo, 2, a gente está dizendo que ela vai repetir duas vezes. Ou seja, a textura dela, a textura ela vai ficar menor, porque ela vai ter que se repetir mais vezes. Então, aqui, como a gente quer aumentar essa textura, a gente vai vir aqui no Repeat UV e vamos colocar 0,5, Só para a gente ver como é que fica. Aqui, ó, a gente já viu que aumentou, né? E vamos voltar. A terceira coisa que a gente tem que fazer é aumentar essas dimensões do veludo em si. Então, vamos aqui em vez de 2, vamos por 3 e vamos ver se fica melhor. Vamos bater mais um render. Gente, aqui o nosso render terminou agora. E agora eu gostei da cor. Eu gostei de como as manchas estão. Aqui a gente já consegue ver que quanto mais a nossa visualização vai subindo aqui, mais escuro ele vai ficando. Aqui nos cantos, ó, vocês estão vendo que ele ficou bem escurinho. Então, eu achei que ficou bem legal. A única coisa que eu acho que a gente tem que consertar aqui é em relação ao bump. Eu achei que o bump ficou muito forçado para essa poltrona. A gente colocou lá 0,1, então vou diminuir bem, tá? Então, vamos lá para o nosso tecido. Eu vou para o nosso tecido. Vamos entrar aqui. E aqui, ó, no bump, no amount, em vez de 0,1, vamos colocar 0,03. E eu vou renderizar de novo para a gente ver como é que fica. Aqui o nosso render acabou e a gente já pode ver que o bump ele ficou mais suave e ficou melhor. Aqui eu acho que a gente já pode deixar assim. Se você quisesse mais manchas, você poderia brincar ali nas dimensões da textura. Você podia colocar outra textura lá no mixmap para vocês verem como é que ia ficar. Lembrando que o mixmap funciona com mapas preto e branco. A color top ia ficar na parte branca, a color bottom fica na parte preta. E na parte cinza do mapa ele mistura as duas cores. Então, vocês podem fazer aí a brincadeira que vocês quiserem com o tecido de vocês, com esse mixmap. E aumentando, diminuindo as dimensões da textura para fazer essas manchas ficarem maiores ou menores, enfim. Brincar aí também com o bump para deixar ele com o aspecto de um tecido diferente. Então, fica muito legal essa configuração. Vocês podem usar aí não só para tecidos, mas também para outros materiais que vocês queiram utilizar esses novos mapas que eu mostrei para vocês. Aqui eu só vou deixar a minha imagem com mais qualidade. E vou também configurar esse pé, deixar um pé dourado. E eu volto aqui com vocês só para a imagem final. E aqui nós terminamos o nosso tecido de veludo. Aqui vocês podem fazer a variação que vocês quiserem, colocar a cor que vocês quiserem nesse veludo. Permite uma variedade de tipos de veludo aqui com essas configurações. Então, brinquem e usem a criatividade de vocês para criar esses tecidos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí um curtir. Segue a gente lá no Instagram, curte a nossa página do Facebook. Também se inscreve no canal do YouTube. Se vocês gostaram, compartilhem aí também com amigos que gostam desses temas. E deixem comentários, compartilhem que eu adoro ter essa interação com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima noite.